Esta pequena carta foi escrita por João para a Senhora Eleita e seus filhos, que na verdade se refere a um grupo de crentes, cristãos maduros. O tema desta epístola é uma satisfação com o estado espiritual dos leitores, um incentivo a eles no caminho cristão, advertindo-os contra os falsos mestres e também sugestões para lidar com os enganadores. Primeiramente, há uma saudação, graça, misericórdia e paz por parte do pai e do filho. A seguir, é feito um elogio. João fica feliz porque alguns dos filhos vivem de acordo com a verdade, como o pai nos mandou que devemos viver fazendo a sua vontade. O apóstolo lança um desafio ao grupo de crentes que continuem a amar a Deus e que vivam em obediência ao pai. Por outro lado, João tem uma mensagem de advertência. O apóstolo diz, No verso 8, o apóstolo João diz que devemos ter cuidado conosco, cuidado para não perder as recompensas oferecidas por Deus, mas principalmente, cuidado para não abandonar ao nosso Salvador, Jesus Cristo. Todo filho e filha de Deus precisa permanecer firme na verdade, precisa viver em obediência à vontade do pai. Numa sociedade que relativiza tudo, Deus espera que nós obedeçamos suas orientações. Para isso, precisamos da fé e da graça que somente Cristo pode nos dar. E Ele pode fazer isso agora. Que Deus abençoe você e a sua família.